Olá queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã, voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e estamos aqui com a Gabriela, que foi a percursora do grupo Gavi, que é o grupo de amigos e voluntários aqui de Tupã e nesse segundo bloco a gente vai falar exatamente sobre o Gavi. Comenta quando que foi fundado então o Gavi, quantos anos de história tem o Gavi aqui em Tupã? O Gavi ele começou como projeto comunitário, como havia falado anteriormente, por uma motivação na minha época da faculdade, em 2006. Então o Gavi tem mais de 17 anos aí que ele existe como projeto comunitário e há um pouco mais de 4 anos o Gavi existe como uma entidade jurídica, então hoje às vezes a gente fala o nome jurídico e o pessoal não conhece. O Gavi passou a ser chamado como Associação Educacional, Cultural, Social e Esportiva de Tupã mais conhecida como Gavi, mas a gente já tem toda uma estrutura jurídica hoje para funcionar, coisa que antes a gente não tinha, que era um projeto da comunidade para a comunidade, então não tinha toda essa estruturação que hoje a gente busca. Perfeito. E hoje é só em torno de quantos voluntários que estão no Gavi? Ó, a gente tem uma divisão assim, a gente tem os associados e tem os voluntários, né? Nem todos os voluntários são associados e nem todos os associados são voluntários. Os associados são pessoas que acompanham o nosso trabalho, eles passam por aprovação da diretoria para entrar, eles colaboram mensalmente com uma quantia mínima para ajudar na manutenção dos projetos e eles acompanham, participam de reuniões também. De associados a gente tem cerca de 50 associados. De voluntários ativos, nas ações do Gavi fixa, né? Porque a gente tem voluntários que vão em eventos, aí a demanda é maior, tem mais voluntários. Mais fixos no dia a dia a gente pode contar uns 15 voluntários. Muito bom, é uma equipe muito grande, né? É grande, mas a MESC é maior ainda, vamos dizer assim, precisamos de mais operários, vamos dizer, né? Perfeito. Inclusive aproveitando, quem estiver assistindo a gente e quiser ajudar o Gavi, tanto como um associado ou um voluntário, o que tem que fazer? Olha, tem, pode procurar a gente tanto pelas redes sociais, que a gente tem a nossa fanpage, tem o Instagram, que é Gavi Tupan, ou pode ir até a sede, né? É a Avenida Pedro Pereira de Souza, 109, na Vila Santa Rita de Cássia, que a gente sempre vai ter ou a equipe técnica lá, ou algum voluntário que vai poder direcionar, mas mandando mensagem para a gente em um desses canais das redes sociais, a gente tem respondido. Perfeito. E quando você começou a falar sobre o Gavi, você falou que ele começou a trabalhar no espaço da Santa Rita de Cássia, né? E hoje o Gavi tem um prédio próprio? Hoje a sede do Gavi, ela é alugada, até logo a gente precisou sair do espaço que foi cedido para a gente, porque ficou pequeno para nós. Então nós estamos na segunda casa, ali dentro da própria comunidade. A gente até para o pagamento dessa casa, desse aluguel, a gente conta com o apoio da Matriz de São Pedro, que ele direciona um recurso para a gente para complementar esse aluguel como uma ação social deles. Então desde que a gente pediu aquele primeiro apoio em 2006, eles continuam, de certa forma, nos apoiando ainda como ação social deles. Então é uma contribuição que ajuda muito na nossa manutenção. Então essa é a casa alugada. Nós temos planos, estamos caminhando junto à prefeitura para o ano que vem a gente mudar, estar ocupando um outro espaço em que nós não vamos ter essas despesas do aluguel, mas ainda está em andamento. Olha que coisa boa. Deus abençoe que dê tudo certo, né? E hoje, quais atividades que existem? Hoje o Gavi tem a frente esportiva, que é o trabalho do Taekwondo. E é interessante a gente falar do Taekwondo, porque ele começou tudo muito no voluntário. O Gavi ainda não era pessoa jurídica, nossos professores eram voluntários. A gente atendia no máximo 20 crianças no começo. Hoje, com a nossa inscrição, com a nossa diretoria, a gente consegue participar de editais da prefeitura, os professores são remunerados e a gente atende cerca de 50 crianças só na modalidade do Taekwondo. Então as aulas acontecem de segunda, quarta e sexta à noite, a modalidade do Taekwondo. Então das seis às oito da noite a gente tem essas aulas. Ao término das aulas a gente oferece lanche para as crianças também, que são preparados pelos voluntários. Tem uma equipe técnica hoje também remunerada, que é assistente social e psicólogo, que eles acompanham todos os projetos que o Gavi desenvolve, desde o acompanhamento familiar da criança e do adolescente. Fora o Taekwondo, a gente tem a parte de música, que para o ano que vem a gente vai ter algumas novidades, algumas inclusões de instrumentos que a gente estava parado por enquanto, que é o teclado, que não estava funcionando apesar de ter material, o violão, que vai continuar, o coral, a percussão. E talvez estamos vendo a possibilidade da flauta também, da flauta doce, para o ano que vem. Fora isso a gente tem um projeto complemento pedagógico, que é reforço. E a gente tem uma demanda muito grande nessa parte de reforço, principalmente dos mais velhos e poucos voluntários nessa área. Nós estamos com uma voluntária só, mas a gente tem essa demanda lá e tem esse projeto. Fora esse, a gente vai ter o projeto das mulheres depois também, que é o trabalho com adultos. Mas com as crianças, são essas frentes que a gente tem, tanto a esportiva, a cultural e a do complemento pedagógico. Muito bom. E vale destacar, inclusive, que existem crianças do Gavi, que fazem parte do Taekwondo, e que vão disputar campeonatos aí no Brasil, na América Latina, e trazem medalhas, inclusive, né? É, a gente tem participado, na medida do que a gente consegue alcançar, porque as inscrições do Taekwondo, elas são, na grande maioria, são pagas, né? A gente conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte na sessão do transporte, na maioria das vezes, quando é na nossa região. E o resultado do Gavi, nesses campeonatos, é muito bom. A gente sempre volta com muitas medalhas, a gente tem meninos com grande potencial, vamos dizer, né? A gente, em equipe, disputando com equipe grande, a gente volta em terceiro lugar, no sentido de equipe, devido a vários meninos ter pontuação de primeiro lugar. Então, assim, é um ânimo para eles poder participar de campeonato, é muito bom. É interessante, né? Acaba tirando a criança de outros focos, né? E trazendo para o mundo do esporte, para a cultura, para a área educacional. E esses resultados, com certeza, motivam aqueles que participaram e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar, vendo um colega conseguir uma medalha, se destacar. E isso acaba inspirando e motivando os demais também, né? Para essa modalidade, a gente tem a lista de espera. A gente não consegue atender a todos. Porque existe a questão do espaço físico também, até a questão do lanche também, para depois da aula. E a questão do que a gente cumpre do edital também, da quantidade de vagas. Então, a gente trabalha com lista de espera para essa modalidade. E é bacana, porque um chama o outro. Hoje a gente atende criança que não é daquela região, que atravessa a cidade para ir fazer. São poucos, porque a gente tenta priorizar os que são da nossa localidade, mas a gente tem crianças de fora também. Muito bem. Inclusive, falando dessas crianças que são atendidas hoje, são quantas crianças atendidas? Qual que é a faixa etária? A gente atende dos 5 aos 18 anos e nós estamos com 67 atendidos. Contando que tem criança que faz mais de uma modalidade, né? Está no coral e está no taekwondo, está no violão, está no taekwondo também. Mas, no geral, são 67. Muito bem. E como que é esse processo de inscrição? Hoje é feito pela equipe técnica. Assistente social e psicóloga, elas fazem uma pré-matrícula e depois chamam a família para efetivar a matrícula, tendo a vaga ofertada, né? Onde a criança tem interesse. Muito bom. É só criança que é atendida ou também adultos podem ser atendidos pelo GAVE? No caso, hoje a equipe técnica acompanha a família também quando precisa. Mas a gente tem um projeto chamado Mãos nas Artes, que é o grupo de mulheres, que também a gente já está há bastante anos trabalhando com as mulheres da comunidade. E esse ano, esse projeto, vamos dizer que ele deu uma alavancada também no GAVE, né? São mulheres que elas se reúnem todo sábado. Hoje o foco está na costura, mas é como se fosse uma roda terapêutica, né? Porque elas conversam, abordam diversos assuntos, aprendem. E a gente está trabalhando a questão do viés da sustentabilidade. A gente fez uma parceria no começo do ano com a empresa Menco, aqui de Tupã. Então, todos os uniformes que são descartados por eles, que eles têm que pagar uma empresa para fazer o descarte correto, e a maioria desses uniformes estão em ótimo estado de conservação, essa matéria-prima volta para nós, a parte que a gente consegue trabalhar, né? Que a gente não consegue absorver tudo. E estão sendo fabricados bolsas, mochilas, estojos, uma série de produtos para venda, e como se fosse numa modalidade de cooperativa, para as próprias mulheres. Então, esse projeto, ele se auto-sustenta. Ele vende, ele mesmo compra o material que ele precisa, a diretoria, enfim, não precisa ficar pensando em buscar recursos para esse projeto. Porque da própria venda, ele se mantém. Então, é um projeto que vem crescendo, tanto é que esse ano a Faculdade Unesp, através do Grupo Enatos, né? Também está fazendo a parceria com a gente. Eles já nos buscaram, porque eles já tinham essa ideia com o projeto Salve a Natureza. Então, a gente está somando força a esse projeto. Então, já fica até o convite para quem tiver interesse de participar, até as mulheres da comunidade, mulheres que não são dali também, mas que possam, que tenham o interesse de aprender, de construir com esse material, a gente, para o ano que vem, também está com vagas abertas. Muito bom, Gabriela. Excelente. Que ideia que você teve lá em 2006 e que hoje está trazendo tantos frutos para a cidade, né? Hoje, já não pode dizer que é mais a ideia da Gabi. Hoje é a ideia de um, de outro, e a gente está construindo coletivamente. Hoje, o Gabi, ele é uma construção coletiva e eu fico feliz dele ter essa construção coletiva, porque se eu parar, hoje ele não para. Perfeito. Tem sustentabilidade, se mantém, né? Sim, tem outras pessoas, né? Tem todo o engajamento da própria comunidade. A gente recebe apoio também do Legislativo aqui de Tupã, né? Fica assim o meu reconhecimento, que o Gabi não caminha sozinho. Então, assim, essas parcerias para a gente é muito importante. Grupos de serviços que também nos ajudam. Então, assim, tem todo um respaldo. Eles fazem algumas ações pontuais para eles, mas para nós não é pontual, né? É algo que nos ajuda muito. Muito bem. Parabéns pela iniciativa e por todo esse trabalho realizado. Gabriela, por gentileza, deixa uma mensagem, então, final para quem nos assiste. Hoje eu vim falar um pouquinho do Gave, mas Tupã é uma cidade que tem muitas entidades sociais e a gente sabe que a questão social está cada vez mais complicada. A maioria dessas entidades sociais trabalham com voluntários, trabalham com promoções. Então, fica o meu recado para cada um, dentro da sua motivação, dentro do que lhe couber, procurar estar empenhado, estar próximo dessas entidades, procurar caminhar junto, porque o pouquinho de cada um é o que faz o grande de cada entidade. Muito bom, excelente. Gabriela, é um prazer imenso ter você aqui no programa. Prazer é meu. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, em nome de toda a diretoria do Gave. Muito bem. Bom, e você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência, paciência também. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia e hoje eu trago aqui para todos nós o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz que eduque a criança no caminho em que ele deve andar e até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Pense a respeito, inclusive nesse trabalho magnífico que o Gave faz aqui na nossa cidade também. Desejo que você tenha uma excelente semana e que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho